Uau! Agora vamos ver cada item desse aqui. Ele vem com um controle remoto, cabo USB para alimentação, um manual, uma mira para o laser em lugares onde tem muita incidência de luz, para ficar mais fácil de achar, uma base com pés reguláveis e ela é giratória para você colocar o laser em si. Um suporte para ser utilizado em parede, em madeira ou em lugares metálicos. E agora o mais importante de todos, o laser! Olha só! Construção impecável. Essa parte azul escuro aqui é emborrachada. Essa parte laranja é plástico. Aqui é o Sigma. Ele é um nível de 3x360. Bateria de 4A. Interessante dessa parte aqui é que se caso acontecer alguma coisa, vende separadamente para reposição. aqui atrás fica a entrada USB. Tipo C. Aqui o botão. Desliga e desliga. Assim ele fica desligado e com o pêndulo travado. e quando a gente liga, ele já destrava o pêndulo. Beleza? Agora, vamos dar uma olhada nesse painelzinho, nesses botões aqui. Ó pessoal, agora vou mostrar para vocês o painelzinho aqui do laser. Já vou começar pelo o primeiro LED. Quando ele fica fora de nível, ele fica vermelho e o LED aqui, o laser começa a piscar. Aí quando volta ele fica verdinho e o laser continua normal. O primeiro botãozinho que é esse aqui ó. Se você apertar, ele vai desligar. Você consegue desligar um dos lasers que agora desligou que é o que passa aqui ó. Ó. Agora vou ligar de novo. Viu? Aqui ó embaixo. Tem o H, que é o... V1 é de vertical, é o primeiro vertical, e o H é de horizontal. Vai ser esse aqui ó. E tem o V2, que é o vertical 2, que é este aqui ó. Ok? E também tem... Aqui o controle. Ai! E esse botão de liga e desliga, você também consegue mudar a potência do laser. Mais fraquinho e forte. Aqui é tudo a mesma coisa no nosso controle. Vai tudo a mesma coisa ó. O V1 é de vertical 1, o H é de horizontal, V2 de vertical 2, e aqui para mudar a intensidade do laser. Mesma coisa ó. Ok? E esse botãozinho de desligar também, que é de desliga, tem outra função que meu pai vai explicar agora. Outra função muito legal desse nível, é a que nesse botão aqui ó, dá pra gente ligar, ligar o nível, mas sem destravar o pêndulo. é só pressionar, três segundinho, ele liga, mas liga travado. Vamos supor que você quer colocar um corrimão, por exemplo, pra fazer escadas, né? Se você quiser colocar ele em um outro ângulo, você coloca lá, eu quero uma inclinação de 10 graus, 15 graus, dá pra trabalhar também. Vamos falar um pouquinho dessa base aqui. Ó, é uma base giratória, tá bom? Tem regulagem aqui nos pés. E por que que essa regulagem nos pés é interessante? Ó, já deixei até uma, uma bem fora aqui. A gente encaixa o laser aqui. Ela tem esse encaixe aqui pra colocar no tripé. E olha só, aí você vai utilizá-lo, liga e ele começa a piscar. A luz aqui no painel vermelho indica que ele tá, não tá no lugar plano. é onde a gente utiliza essa regulagem dos pés aqui, ó. Pronto, já parou de piscar. Ele não precisa estar exatamente no nível, mas ele tem um limite, né, pro pêndulo poder trabalhar. Olha o ajuste aqui, ó. Essa regulagem é bem fina. Consegue ir milimetricamente aqui, ó. Dá pra girar um pouco mais rápido, né? Mas é muito interessante. E outra forma de fixar o nível é por meio desse suporte aqui, ó. Olha só. A gente colocou uma régua aqui, ó. É metal. Muito forte acima. Aí a gente vem aqui. Prontinho. Ó. Ó. E tem essa mira aqui. Essa plaquinha, ela ajuda você a trabalhar em locais com muita incidência de luz. Quando você tá, às vezes, aí numa... numa distância um pouco longa. Ela tem... Ela pode ficar assim. Ela pode ser pendurada por aqui, ó. com preguinha, né? Ó. Por exemplo, ó. E também tem um imã aqui, ó. Que dá pra trabalhar assim. Galera, dois detalhes importantes que esquecemos de comentar. Esses quatro LEDs aqui são da carga da bateria, tá bom? E essas falhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Aqui. São das colunas aqui, ó. Tá bom? Eu diminui bem a luz aqui da oficina pra gente conseguir visualizar a intensidade do laser. O nível 1. Nível 2. Nível 3. E o nível 4. De acordo com o manual, no nível 1, a bateria pode durar até 6 horas. No 2, 9 horas. No 3, 15 horas. E no 4, até 30 horas. Lembrando que se quiser uma economia maior ainda, a gente pode desabilitar a linha que não tá utilizando, né? Vamos supor que você tá trabalhando aqui, ó. Uma parede. e essa linha aqui não tá utilizando. A gente desabilita ela, certo? E até mesmo aqui. Ah, eu quero trabalhar só com o... só preciso do nível ali. Então, a gente... desabilita. E vai economizar mais, né? Se não, não for utilizar. Galera, é uma ferramenta de extrema qualidade, muito bem acabada, muito bem feita, e pode ser utilizada em diversos segmentos, né? Na construção civil, por exemplo, do início da obra até a... a parte do acabamento. Uma ferramenta dessa ajuda muito. É... Pra quem trabalha aí com... com gesso, quem coloca... quem é... instaladores de ar-condicionado, é... na carpintaria, a instalar móveis, né? Os marceneiros, na hora de instalar o móvel, colocar um quadro na parede, pinturas... Tudo! É muita... é uma infinidade de coisa. E... gostamos muito do review, gostamos da ferramenta. Vamos deixar o link do produto, tá bom? na descrição. E... vamos tentar conseguir um cupom de desconto. Pra gente conseguir, a gente vai deixar fixado no primeiro comentário. Beleza? Até o próximo vídeo. E dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Isso mesmo! O seu like, o seu comentário, é um termômetro pra gente, né? A gente vai entender que você tá gostando do vídeo. Mesmo que você não tenha uma dúvida pra comentar, comenta mesmo assim. Isso! Sabe aquele negócio, ah, você não tem nada pra falar, fica quieto? Não! Pode falar, vai lá no comentário. Tipo, só comenta, tipo, só se for só um emoji de joinha. Escanha a dúvida com o seu copo. Chuuu! 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 Chuuu!